... um cidadão lá do oeste do estado que resolveu ter cobras de estimação. Ele tem três gibóias. Três. É, não é só uma não, são três. Três gibóias. Só que nós ficamos curiosos, né, pra conhecer como é que é esse convívio dele com as cobras. Será que é como um animal de estimação normal? A gente vai mostrar a reportagem completa pra vocês agora. O nome dela é Jennifer, ela tem três metros e o professor Jackson a encontrou em um criatório legalizado pelo Ibama. Jennifer é a maior e mais velha do trio de serpentes que moram com o biólogo em São Miguel do Oeste. Eu tenho ao todo, aqui na minha casa, são três cobras, né, todas elas de uma única espécie, que é a espécie booconstrictor. São conhecidas popularmente como gibóias. Todas elas são um pouco diferentes quanto à coloração, mas elas pertencem ao mesmo tipo de animal, né, são gibóias. Mas se você acha que a convivência é como a de um pet normal, que serve como companhia e exige os mesmos cuidados, está enganado. As pessoas acham que elas ficam soltas aqui dentro da minha casa, né, que eu convivo com elas como se fosse um pet convencional, como um cachorro e um gato. Não. São animais diferentes, né, raramente eu pego elas, retiro elas, elas ficam dentro de um ambiente preparado pra elas, com temperatura, umidade. Eu só retiro esse animal de lá em casos mais esporádicos, como é o caso de hoje, né, tanto pra respeitar o animal, né, quanto pra manter o animal mais tranquilo. Então, elas não ficam soltas dentro da minha casa, né, eu não convivo diariamente com elas, eu não durmo com elas, como muitas pessoas acham que elas dormem comigo. Elas ficam isoladas no local que é preparado pra elas, em momentos específicos eu tiro ela de lá. E do que elas se alimentam? Então, elas se alimentam basicamente de mamíferos, as serpentes são animais carnívoros, elas não têm uma ração pra alimentar elas. Então, hoje eu alimento elas, as menores, com ratos, né, então eu compro esses ratos já abatidos, congelados, de biotérios específicos pra isso. E a maior, que é essa aqui, que é a Jennifer, né, ela se alimenta de coelhos. Então, ela come coelho, que é um animal maior, e como ela tem quase 3 metros, então ela precisa de um alimento maior. E elas comem só a cada 25 dias, né, então eu alimento hoje, e elas passam 25 dias sem se alimentar, esse é o tempo que ela necessita pra digerir o alimento. Mais que uma companhia inusitada, Jennifer, Morena e Felipex são três serpentes que ajudam o biólogo profissionalmente. O objetivo é desmistificar o medo que as pessoas têm de cobras e ajudar na preservação dos animais. O falar sobre esses animais é fundamental, né, pra conservação, né, o Brasil é um dos países que mais tem espécies de serpentes do mundo, e a gente tem que valorizar esses animais, né, a gente tem uma diversidade extremamente ampla de espécies, então o conhecer é o primeiro passo pra conservar. Além de ter papel importante para o ecossistema como predadoras, é das cobras que vem a base para muitos medicamentos. Um possível medicamento pra covid-19 está no veneno de uma cobra. Muitos medicamentos são extraídos do veneno dela, medicamentos pra hipertensão, né, então existem uma infinidade muito grande de funções que os animais desempenham, que no final das contas representam uma importância pra nós, que sem elas, com certeza, nós sentiríamos muito, muito, muito. E aí, preparado pra ter uma cobra de estimação? Não. A gente acha legal, bonito, admira, né, quem tem coragem ali, mas olha, é só na televisão mesmo.